O nosso contato agora é com o repórter Osmar Garrafa, que está no CT Joaquim Grave. Põe o Garrafa na tela aqui, ó. Aê! O Garrafa é um que não tem hora pra comer espetinho e comer carne. O Garrafa tá sempre no trabalho, direitinho, fazendo a parte dele. Fora do trabalho, já não sei. Mas ele tá acompanhando o treino do virtual campeão brasileiro, que sábado, mais uma vez, vai ter a Arena Itaquera lotada pra enfrentar o Curitiba. Manda pra gente as novidades daí, Garrafa. Boa noite! Boa noite, Michele. Um beijo pra você, um abraço ao Godó e ao Celso Cardoso, aos nossos telespectadores. É isso, o Corinthians treinando em toda expectativa do que vai acontecer no final de semana. Bom, como já é sabido e certo, o Corinthians joga com o Curitiba no sábado. E poderá ser campeão no domingo com os jogadores um distante do outro, né? Cada um na sua casa, com seus familiares, porque o jogo do Atlético Mineiro contra o Figueirense em Santa Catarina poderá decidir o campeonato. Caso o Corinthians vença o Curitiba e o Atlético Mineiro não vença o Figueirense, o Corinthians será campeão, mesmo não estando em campo. Os jogadores descartaram a possibilidade, aquilo que foi levantado no início da semana, com a possibilidade de uma volta olímpica, caso uma vitória contra o Curitiba. O Wagner Love havia comentado algo sobre isso, o Tite já chamou a rapaziada e proibiu qualquer tipo de comemoração antecipada. Então, mesmo que o Corinthians vença o Curitiba, ele se for consagrado campeão no domingo, somente no próximo jogo é que vai fazer a sua festa. Hoje, quem veio para a entrevista coletiva aqui foi o zagueiro Gil, zagueiro da seleção brasileira e também do Corinthians. E vamos a um blocão dos principais assuntos abordados pelo zagueiro corintiano, a começar pela ansiedade do título que está batendo a porta do timão. Eu acho que bate essa ansiedade aí, porque a gente sabe que está muito próximo daquilo que a gente colocou na cabeça, daqui que a gente colocou como grupo. E durante a competição nós crescemos em cima dessa ansiedade também, porque até o começo do campeonato a gente era uma equipe e a gente foi se formando e se consolidou na liderança do campeonato depois de muitos rodados. Então, a gente fica um pouco ansioso, mas, ao mesmo tempo, porque a gente sabe que a tranquilidade vem com o nosso trabalho, com aquilo que a gente vem fazendo no dia a dia. Então, a gente está bastante tranquilo com isso daí. Eu vou te ser sincero, cara, os jogos que a gente jogou no domingo, quatro horas, o Atlético, às seis e meia, eu não assisti. Mas esse, até pela vantagem que a gente construiu, por tudo que a gente tem feito, eu vou estar na frente da televisão, sim, secando um pouquinho. Porque, como eu disse, é fruto do nosso trabalho, então a gente tem que fazer primeiro a nossa parte no sábado, porque a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. E no domingo, sim, aí a gente vê se vai assistir ou não, mas eu confesso que vou estar ligado na televisão, sim, mas sem antes fazer a nossa parte no sábado. E você acha uma grande pisada de bola, o que a CBF fez, no sentido de, de repente, deixar aberta a possibilidade do Corinthians jogar no sábado, ser campeão no domingo, um fato inédito dos jogadores, cada um na sua casa, enfim, um ligando para o outro, nós somos campeões. Você acha que foi uma grande pisada de bola da Confederação Brasileira de Futebol não ter pensado nisso e colocar as duas equipes que brigam pelo título matematicamente jogando no mesmo horário? É difícil, né? Porque a gente sabe que o que vale mesmo é a volta olímpica lá no campo, mas a gente está tranquilo quanto a isso. O nosso grupo é bastante experiente, a gente já conversou sobre isso também, mas a gente, ao mesmo tempo, a gente tem que estar focado em fazer o nosso melhor dentro de campo, independente se for comemorar no sábado ou no domingo, a gente tem que estar focado em fazer o nosso melhor e é esperar. Primeiro, fazer o nosso jogo no sábado, vencer, vencer bem, para depois a gente ver o que pode acontecer. Independentemente do título que deve chegar, mas matematicamente ainda não é garantido, o Corinthians tem vaga na Copa Libertadores da América, torneio importante. Não tem o que falar dele, então isso aí a gente deixa mais para o lado da diretoria, a gente sabe que o grupo que foi formado aqui esse ano é um grupo totalmente fechado, e a gente se doa um pelo outro, corre bastante no campo um pelo outro, então a gente sabe. Se ele tem contrato com o Corinthians, se tiver interesse do Corinthians que ele volte, vai ser muito bem recebido aqui por todos nós jogadores, até porque a grande maioria aqui ele conviveu até ano passado, então a gente está tranquilo quanto a isso daí. Está certo, aí portanto, Michele, o zagueiro Gil conversando conosco, falando, claro, da ansiedade, de como vai ser caso o Corinthians venha a conquistar o título no final de semana, e já projetando a próxima temporada, o Pato é mesmo um assunto por aqui, pertence ao Corinthians, não fica no São Paulo, a ideia da diretoria é negociá-lo com um outro clube, de preferência do exterior, mas nada de concreto, nenhuma proposta chegou à diretoria corintiana, e não está descartada a possibilidade, até a maioria dos jogadores do elenco corintiano, como destacou o próprio Gil, entendem que o Alexandre Pato seria bem-vindo e um bom reforço para a temporada 2006. Ainda sobre a próxima temporada, caso o Corinthians conquiste o título de forma antecipada no final de semana, e não comemorar, logicamente, dentro de campo, ele não vai comemorar, o Corinthians viria para o jogo contra o Vasco da Gama, e aí sim seria consagrado como campeão brasileiro, já campeão brasileiro, mas recebendo aí troféu, enfim, toda a festa, e a partir daí não será novidade se nos jogos finais o Corinthians der férias para principalmente os titulares, projetando a próxima temporada para que a maioria dos jogadores retornem com antecedência. O Corinthians encerra o Campeonato Brasileiro, restando cinco rodadas, com o Coritiba no final de semana, joga em São Paulo, depois tem Vasco da Gama no Rio de Janeiro, na sequência São Paulo em casa, sai na penúltima rodada para jogar contra o Esporte, e encerra a sua participação no Campeonato Nacional contra o Havaí. O grito de campeão está entalado ainda, não é oficial, mas virtualmente não tem como tirar. E o Campeonato Brasileiro, se você me permite um pitaco, o Godói também, o Celso, essa comemoração de título, né, de pontos corridos, é que nem no baile dançar com a irmã, né? O Coritiba vai ser campeão em casa, é brincadeira. Boa noite, Michele. Boa noite.